Salmos históricos, o que é um Salmo histórico? Vai ter vários Salmos desse no livro, são Salmos que falam da história, ou seja, o povo era escravo no Egito, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, no deserto comeu o maná, Deus fez da rocha jorrar água, são Salmos que falam do que Deus fez, na história da Bíblia, são Salmos históricos, e hoje nós vamos estudar um Salmo histórico, o Salmo 78 é um Salmo histórico, sabe quantos anos de história, o Salmo 78 relata, 500 anos de história, vou repetir, o Salmo 78 registra 500 anos da história do povo de Deus, desde o Egito até o Reinar de Davi, é um Salmo muito lindo, e nós vamos aprender ele hoje, eu começo lá no versículo 3, que fala, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, o que é o Salmo histórico? É um Salmo que fala que a gente tem que contar a Palavra de Deus, de geração em geração, ou seja, não vamos esquecer do Mar Vermelho, que se abriu em duas paredes de água, não vamos esquecer das pragas do Egito, não vamos esquecer do que Deus fez no passado, mas vamos contar de geração em geração, as crianças da igreja, nesse momento, elas estão lá na salinha, elas estão aprendendo alguma história da Bíblia, não é só pintar, elas estão aprendendo alguma história da Bíblia, sábado agora, vai ter um treinamento, para os professores, como ensinar as crianças a Palavra de Deus, isso é importante, isso é dever da igreja, ensinar aos filhos, a história do povo de Deus, uma vez eu fui com meu filho Samuel, numa igreja católica, aqui em Rondonópolis, era um culto ecumênico, aqueles cultos de faculdade, quando forma a faculdade, forma lá, a turma, em engenharia, administração, direito, e chegando lá naquela igreja católica, tinha nos vitrais, nas paredes, várias imagens, de histórias da Bíblia, e muitas imagens, e aí o Samuel era pequeno, deveria ter ali uns oito, nove anos, nessa época, eu dizia assim, Samuel, que história é aquela lá? E ele dizia, pai, aquela ali é Adão e Eva, Samuel, que história é aquela ali? Aquela é Abraão, sacrificando o seu filho Isaac, Samuel, que história é aquela ali? Aquela ali, pai, é a história do mar vermelho se abrindo, ou seja, ele conhecia as histórias, eram várias, eram mais umas dez ou doze imagens, e eu fui falando, mostrando, ele foi falando para mim, o que significava aquela pintura? ou seja, nós temos que falar com as crianças, nós temos que ensinar para as crianças, as histórias de Deus, é isso que o Salmo 78 nos ensina, não encobrir, o que é encobrir? É esconder, mas contar, as maravilhas que Deus fez, no passado, é nosso dever, passar para nossas futuras gerações, essa igreja tem 43 anos, muitos já morreram, muitos que começaram esse trabalho, já não estão aqui mais entre nós, mas eles fizeram a parte deles, hoje é nossa vez, nós estamos nesse tempo aqui, e vai vir depois outra geração, e outra geração, e assim por diante, e nós temos que ir passando, geração em geração, a Palavra de Deus. E o salmista vai falar, dos milagres no Egito, dividiu o mar, e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como a nuvem, durante a noite como um clarão de fogo, no deserto, fendeu rochas, lhes deu a beber, abundantemente como de abismos, da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, o que que estamos vendo aqui pessoal? Aqueles acontecimentos, o mar vermelho se abrindo, aquela nuvem de dia, protegendo eles no deserto, do sol, a noite dando iluminação na escuridão, água saindo da pedra, saindo da rocha, e saindo água para eles beberem, e o, e vai falar também o salmo, das pragas, salmo 78, verso 44, converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes, não bebessem, né, você se lembra das pragas no Egito? Essa aqui é a primeira praga, rios, água se transforma em sangue, está a referência, lá na tela, Êxodo 7, 20, o salmista está citando, a história, o salmista está citando, as pragas, lá no Egito, já se passaram, muitos anos, mas ele está citando, está lembrando, está trazendo a memória, está repetindo, nós temos que ensinar, para os nossos filhos, que teve as pragas, que teve lá no Egito, o mar vermelho se abriu, tudo isso, vai sendo passado, de geração em geração, e aí, eu não tenho tempo aqui, mas ele vai falar da primeira praga, ele vai falar da quarta praga, do versículo 45, ele vai falar da versículo 45, da segunda praga, as rãs, no versículo 46, os gafanhotos, no versículo 47, chuvas de pedra, no versículo 48, peste dos animais, e no versículo 51, ele vai falar da morte, dos primogênitos, feriu, todos os primogênitos, no Egito, as primícias da viridade, nas tendas, de Cam, ou seja, você conhece a história, e o salmista está falando, continue contando, continue lembrando, e você vê que ele não traz, nenhuma ordem, correta assim, tipo primeira, segunda, terceira, quarta, mas ele vai citando, que a cabeça dele vai lembrando, possivelmente, numa ordem, fala uma, volta para a outra, fala outra, volta, e ele vai, mas ele está falando, ele está contando, às vezes você vai contar para o seu filho, você não sabe da ordem correta, mas o importante é que você conte, portanto, você abre a boca e fala, filho, ou filha, ou meu netinho, meu bisneto, você já ouviu falar das pragas no Egito? Eu vou te contar, Deus fez assim, Deus tirou o povo, era escravo lá no Egito, Deus mandou as pragas, gente, isso não pode esquecer, não pode cair no esquecimento, tem que ser contado, de geração, em geração, libertação do Egito, versículo 52, do Salmo 78, fez sair o seu povo como ovelhas, e guiou pelo deserto como rebanho, dirigiu com segurança, e não temeram ao passo que o mar, submergiu seus inimigos, mas uma vez aparece a saída do povo, o mar vermelho, lembra que quando eles chegam no mar, o mar se abre, e aí quando eles atravessam o mar, o faraó e seus cavalos entram, e o mar submergiu, ou seja, o mar engoliu, ele está falando, o salmista, sobre isso, sobre a história, mas ele fala também, que o povo era um povo reclamão, que o povo era murmurador, mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele, Deus, se rebelaram no deserto, contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento, que lhe fosse do gosto, pessoal, quando eles estavam no deserto, Deus fazia a água, sair de rocha, Deus fazia a água, a salgada vira água doce, Deus fazia, coisas, milagres, o maná, que era um alimento, que vinha do céu, e eles comiam, Deus fazia tudo isso, mas eles o que? Reclamavam, murmuravam, pedindo o alimento, que lhes fosse do gosto, eles falavam, ah, estou enjoado, de maná, eu quero outra coisa, eles reclamavam, eles diziam, ai que saudade, dos pepinos, dos melões, das cebolas, do Egito, eles reclamavam, tanto, tanto, que Moisés, quando você lê a história, Moisés chegou ao ponto, falou assim, Deus, basta, eu não aguento mais, esse povo, é muito difícil, Moisés chegou a falar, Deus, tira a minha vida, porque, eu não consigo, carregá-los, no colo, Moisés, chegou a falar isso, para Deus, o salmista, chama o maná, de pão, do cereal do céu, comida de anjo, ele fala, fez chover maná, sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu, comeu, cada qual, o pão, dos anjos, eu fico imaginando, que experiência, a do maná, eles não precisavam, quando eles acordavam, de manhã, estava na frente, da porta, da casa deles, a comida, eles só comiam, não tinha esforço nenhum, e eles ainda assim, reclamavam, eles assim, murmuravam, Deus, o salmista, chama de cereal do céu, pão dos anjos, e eles reclamavam, de comer essa comida, sem trabalho, sem nada, só, gratuitamente, você já viu, gente que, que reclama, gente que, murmura, uma vez, uma pessoa, pediu para mim, um alimento, eu estava comendo, se eu não me engano, alguma coisa, não me lembro aonde, aí a pessoa falou assim, você pode me arrumar, uma marmita, aí eu falei, posso, aí comprei a marmita, não me lembro, o que a marmita tinha, se era frango, a pessoa olhou, falou assim, isso aqui, além de pedir, ainda reclama, é isso aqui, que você vai dar para mim, frango, olha isso, a pessoa está pedindo, arruma a marmita, você vai lá e compra, ela reclama do que vem dentro, esse é o ser humano, esse é o ser humano, e somos nós, muitas vezes, comendo o maná, pão do céu, cereal do céu, pão dos anjos, estamos reclamando, do que a gente está comendo, o salmista relata, a entrada na terra prometida, levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu, da presença deles, expulsou as nações, cuja região repartiu com eles, por herança, e nas suas tendas, fez habitar, as tribos de Israel, pessoal, quem já conhece a história, eles vão sair do Egito, e eles vão ficar no deserto, até chegar na terra prometida, era uma viagem, que deveria durar 40 dias, mas durou 40 anos, 40 dias, durou 40 anos, toda aquela geração morreu, só não Josué e Caleb, nem Moisés, entrou, porque o Senhor falou, essa geração rebelde, murmuradora, reclamona, não entrará, não entrará, só os filhos, os novos que nasceram, vão entrar, Deus fez isso, o deserto foi uma escola, foi um tratamento, e o texto vai falar, que eles voltaram a pecar, ainda assim, tentaram a Deus, o Altíssimo, e a Ele resistiram, e não lhe guardaram, os testemunhos, tornaram atrás, e se portaram, aleivosamente, como seus pais, desviaram-se, como um arco enganoso, pois provocaram, com seus altos, incitaram a zelos, e com suas imagens, de escultura, ou seja, Deus falou, que eles não iam entrar, mas uma nova geração, os filhos entraram, e quando chegaram lá, os filhos, os netos, começaram a fazer escultura, começaram a fazer altares, começaram a pecar, ou seja, uma constância, de erros, isso entristece, o coração de Deus, chegamos no período, de Juízes, versículo 60, por isso abandonou, o tabernáculo de Siló, e atenda a sua morada, entre os homens, e passou a arca, da sua força, ao cativeiro, e a sua glória, a mão do adversário, nesse salmo, a gente tem o livro de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, e chegamos em 1 Samuel, só nesse salmo, todo esse registro, 500 anos de história, Siló, Siló, você lembra do, sacerdote Eli, que tinha dois filhos, que tinha dois filhos, Rófine e Finéas, e nessa época, nasceu um menino, filho de Ana, chamado Samuel, a arca de Deus, foi roubada, a esposa, de um dos filhos, do Eli, falou assim, e acabou, quando nasceu a criança, e acabou, foi-se, a glória, de Deus, eles roubaram, a arca de Deus, a arca, era o símbolo, da presença, de Deus, mas o salmista, encerra, falando, entre esses altos, e baixos, do povo de Deus, o salmista, encerra, falando de Davi, é o versículo 70, também escolheu a Davi, seu servo, e tomou dos redis, das ovelhas, tirou do cuidado, das ovelhas, e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, a sua herança, o salmista, o salmista, encerra, falando de uma, de uma nova fase, Davi, Davi, buscou a arca, de novo, Davi tomou a arca, Davi restaurou o culto, Davi, foi um homem, que foi escolhido, lá das ovelhas, isso demonstra, a humildade dele, no começo do seu ministério, Davi foi escolhido, como um zeringuei, quando Samuel, foi ungir Davi, o pai dele, Gessé, falou, tem esse aqui, que é grande, tem aquele que é forte, tem aquele que é muito bom, mas Deus disse a Samuel, eu não vejo aparência, eu vejo o coração, tem o Davizinho lá, cuidando de ovelha, chama ele, vai lá Davizinho, ruivo, humilde, Deus fala, é esse, que eu quero, é o Davi, e Davi, foi um instrumento, poderoso, nas mãos de Deus, pessoal, eu estava, eu vou encerrar, eu estava, assistindo um testemunho, essa semana, daquele cantor, Tales Roberto, não sei quem conhece, esse cantor, Tales Roberto, Tales Roberto, há uns anos atrás, ele explodiu, no Brasil, com muitas canções, Deus da minha vida, e outras canções, e começou a fazer shows, pelo Brasil inteiro, mas aí, começou a, o orgulho, no seu coração, começou a arrogância, tem um show dele, tem um vídeo na internet, tem um show dele, que ele fala assim, eu canto melhor, que qualquer cantor gospel, olha isso, ele diz, pode colocar todos cantor gospel, eu canto melhor, que todos juntos, o orgulho, a vaidade, eu fui no show do Tales, nessa época, eu percebi, que ele estava desequilibrado, eu percebi, dando bronca, toda hora, no rapaz do som, reclamando o som, falando que o som estava ruim, eu percebi, que ele não estava bem já, ao vivo, num show ao vivo dele, que eu fui, e Deus tratou esse homem, Tales Roberto, ficou sete anos, sumido, ele apareceu agora, e falou assim, Deus me tratou, eu comi capim, ele falou, igual Nabucodonosor, porque Deus não aceita irmãos, orgulho, Deus sabe o nosso coração, a glória é só dele, e assim como Deus, tratou Tales, assim como Deus, tratou o povo de Israel, assim Deus nos trata, ainda hoje, Deus conhece o nosso coração, então, quando a gente vê a história, da Bíblia, essa é a história, quando o povo, dependia de Deus, colocava o seu coração em Deus, as coisas iam bem, mas quando o povo, se orgulhava, se afastava, as coisas iam mal, essa é a história da Bíblia, aplicações práticas, primeira aplicação, é necessário, passar para nossos filhos, o bastão da fé, pessoal, a fé, começa, em casa, eu vou repetir, a fé, começa, em casa, vamos falar juntos, essa frase, a fé, começa, em casa, não pense que, a fé, é uma obrigação, da igreja, a igreja, é uma parceira, a fé, começa, em casa, você pai, você mãe, você avô, você que ainda é solteiro, mas um dia vai ser pai, adolescente, um dia vai se casar, você tem o dever, de passar, a palavra de Deus, na sua casa, a fé, começa, em casa, a gente não pode ser neutro, Timóteo, diz Paulo, lembro da fé, da sua avó, Loide, da sua mãe, Eunice, e da fé, que habita em ti, avó, a mãe, e o Timóteo, de geração, em geração, pessoal, nós temos o dever, de sermos exemplos, para os nossos filhos, você já viu aquela frase, que fala assim, faça, o que eu falo, mas não faça, o que eu faço, essa é a pior pedagogia, os filhos observam a gente, nós temos que ser modelos, de fé, de oração, leitura da Bíblia, de compromisso, com a igreja, não adianta você pai, passar aqui na frente, deixar seu filho, ir embora, e pegar depois do culto, não adianta, eles estão observando você, e a fé, começa, em casa, gente, na igreja, eles vêm uma vez, na semana, mas o dia tem sete, a semana tem sete, e nesses sete dias, você está orando, com seus filhos, está lendo a Bíblia, está mostrando a eles, as palavras de Deus, ah não pastor, mas porque é o seguinte, lá em casa, ninguém obriga ninguém, ah não, você não obriga seu filho, ir para a igreja, não, não, tá, mas você obriga seu filho, ir para a escola, você obriga seu filho, escovar o dente, você obriga seu filho, tomar banho, você obriga seu filho, pequeno, a fazer tantas coisas, e a fé, você acha que vai ser o quê? Que ele vai decidir? Não, está errado, a fé tem que ser ensinada, ensina a criança, o caminho que deve andar, vão para a igreja, não quero ir, mas vai, vai lá no, no quarto dele, domingo de manhã, desliga o ar, e puxa o lençol, ah não quero ir para a igreja, mas vai, um dia você vai me agradecer, por que que a gente faz isso na escola? Tem pais aqui que acordam os filhos, possivelmente seis da manhã, cinco e meia, seis e meia, ir para a escola, para o cu de manhã, acordar oito e meia, achar que é muito cedo, ah não pastor, coitado da menina, acordar oito e meia da manhã, que é isso gente? vamos passar, esse bastão, da fé, como se fosse uma corrida, de revezamento, tem que passar o bastão, outro pega, peça o bastão, e assim vai, não podemos falhar, se uma geração falhar, gente, fracassou toda a história, do cristianismo, e em último lugar, os erros do passado, são lições para hoje, olha tantos erros, murmuração, esquecimento, idolatria, arrependimento raso, nós vemos no salmo, todas essas coisas, reclamação do maná, esqueceram de Deus, idolatria, fizeram postes, ídolos, e arrependimento raso, sabe o que é arrependimento raso? quando eles ficavam com problemas, eles clamavam a Deus, mas quando o problema resolvia, eles se esqueciam de novo, era um arrependimento raso, sabe aquela pessoa, que está no hospital, ela fala, pastor não, agora eu estou aqui na UTI, mas quando eu sair, eu vou ser um crente, sai da UTI, esqueceu o que falou, é assim, arrependimento raso, não tem profundidade, não tem decisão, esses foram os erros, deles, que nós podemos aprender, no salmo 78, amém?